Eu acabei de ver um vídeo que tava pedindo pra usar esse álbum, então como eu sei que a gente consegue, então vocês podem, então por favor grave um vídeo com essa música, pode ser do jeitinho que vocês quiserem, mas eu sei que vocês vão me ajudar a mim a fazer isso.